O Totem tem olhos atentos 24 horas por dia e 7 dias por semana. O equipamento de segurança começou a operar em um dos pontos turísticos da capital, a Orla do Guaíba, bem próximo à usina do gasômetro. É um reforço no vídeo monitoramento da capital. Esses Totens equivalem a uma base permanente 24 horas de segurança pública. Esses Totens estão ligados com as outras 2.800 câmeras que Porto Alegre tem. O Totem tem um botão de emergência. Quando acionado, ele alerta uma equipe da Guarda Municipal que está no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre. Cada Totem é composto por 5 câmeras para monitoramento e mais uma câmera que é a de interlocução com a pessoa que acaba apertando ali no botão. Então, a gente tem 4 câmeras fixas, a gente consegue ter um monitoramento de 360 graus e uma câmera móvel, então a gente consegue direcionar ela para algum local específico. Se a pessoa aperta ali o botão de pânico, automaticamente o guarda também tem uma câmera na frente dessa pessoa, na face dessa pessoa, que ele consegue enxergar com quem ele está falando. Segundo a Prefeitura, outros 4 Totens vão ser posicionados estrategicamente pela cidade, mas ainda sem uma data para começar a funcionar. O mais importante, foram colocados em locais de grande circulação de pessoas, sejam árvores comerciais ou de lazer. Uma mãe que perdeu uma criança num evento, ela vem aqui, aperta o botão, dá a descrição da criança e imediatamente o Totem começa a buscar essa criança. A gente sabe que um minuto para a gente é um ano no mundo real para uma mãe que perdeu um filho num evento. Então, diversas funcionalidades ele tem.